Eu já fiz essa continha no outro blog, tem gravado aqui nessa sessão, mas eu tornei a refazer, vamos supor, é 22.222 vezes 22.222. A quanto que vai dar? 493.817.284. Como que eu fiz essa continha? 2 vezes 2 dá 4, então é só fazer a tabuada, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, vai 1, 4 vezes 4 dá 17, vai 1, 4 vezes 5 dá 20 e 1 que foi 21, agora vão 2, 4 vezes 4 dá 16 e 2 que foi 18, 4 vezes 3 dá 12 e 1 que foi dá 3, 4 vezes 2 dá 8 e 1 que foi dá 9 e 4 vezes 1 dá 4. Então tá feita essa continha aqui. A outra continha, tem 1, 2, 3, 222 vezes 222. Eu vou fazer a multiplicação por 4 até o 3, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, vai 1, agora eu volto. 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 2 dá 8 e 1 que foi 9, 4 vezes 1 dá 4, agora essa continha aqui de baixo, 2.222.222. Isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado, quanto que vai dar? Vai dar esse catatal aqui todinho aqui embaixo, como que eu vou fazer? É simplesmente é tabuado, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4, 4 vezes 4 dá 16 e 1 que foi 17, 4 vezes 5 dá 21, 4 vezes 6 dá 24 e 2 que foi 26, 4 vezes 7 dá 28 e 2 que foi 30. 4 vezes 6 dá 24 e 3 dá 27, 4 vezes 5 dá 20 e 2 que foi 22, 4 vezes 4 dá 16 e 2 que foi 18, 4 vezes 3 dá 12 e 1 que foi 13, 4 vezes 2 dá 9 e 1 que foi 9 e 4 vezes 1 dá 4. Então essa é uma maneira bem fácil de fazer essas continhas, eu já gravei, mas de uma maneira diferente, eu acho que assim fica bem melhor.